Faz o que quiser comigo, mas devolve o meu filho. Luz não encontra outra saída. Vem cá. Me ajuda a desaparecer com isso. Então foi tudo? Iluciosamente planejado. Eu nunca tiraria a minha vida. Samantha deixa a máscara cair. E chega o momento do confronto. Angela, você veio me ver. Eu imagino que você tem uma explicação. Angela, dentro do meu coração só existe um grande amor por você. Amanhã, 3 da tarde, contigo sim. Resumo do capítulo 23, que irá ao ar na quarta-feira, dia 22 de maio. Angela informa a Nibu que não trabalhará mais como ajudante de campo. E ele imediatamente a chantageia com a nota promissória que assinou em seu nome. Félix aconselha com Angela a não se envolver nos problemas dos outros. Caso contrário, terá que arcar com as consequências. Samanta pede a Oscar que leve embora os comprimidos e garante que não acabaria com sua vida por causa de homem nenhum. Angela visita Álvaro na prisão e não hesita em dar-lhe um tapa ao saber que ele só sente amor por ela. Álvaro garante a Angela que aceitou se casar com Samanta por necessidade, já que estavam prestes a desligar Clarita por não pagar a conta do hospital. Oscar apaga os estudos feitos sobre Samanta. Álvaro garante a Angela que esta será a última vez que ela o verá. Por isso, pede perdão e deixa claro que a vida de Clarita está em suas mãos. Alma encontra Samanta e revela que Angela usa a mesma estratégia com Álvaro e Leonardo. Vocês viram né, a Samanta fez mais uma jogadinha com os remédios para chantagear os pais e com isso eles aceitarem o relacionamento dela com Álvaro. Pelo menos isso né, porque não dá pra pensar em uma mulher linda e inteligente fazendo algo assim por causa de um homem né gente. E olha, eu gostei, gostei muito desse tapa que a Angela deu na cara do Álvaro, bem feito, ele mereceu muito esse tapa e muito mais né. E vocês, o que vocês acharam, a Angela fez certo? Comentem aqui o que vocês acharam da chamada do capítulo de hoje da novela Contigo Sim. Eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Mais uma vez, se vocês gostam do nosso conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, ative o sininho das notificações para receberem sempre notificações dos próximos vídeos, compartilhem o nosso conteúdo com seus amigos e seus familiares que ajudem muito no nosso crescimento e no nosso engajamento aqui dentro do YouTube, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!